Fala galera, beleza? Aqui é o Léo, estamos conduzindo agora mais um vídeo aqui no canal E hoje, gente, a gente vai visitar simplesmente, fazer um tour, né? Tá aí o título, mas eu tô animado A gente vai fazer um tour pelo Maré Garrincha Sim, a gente vai simplesmente nesse estádio O primo da minha mãe, que é o pai Na minha prima de segundo grau, o Gabi, que inclusive tá aqui com a gente Dá oi Oi, Léo Ah, gente, inclusive, eu falei pra vocês Eu tô aqui com os meus primos americanos Dá oi, Jó Dá oi, Márcia Menino Menino É, é o button Enfim, como eu tava falando O pai da minha prima de segundo grau, o Gabi Mas é de sapato Sapato? Oi, Lucas Peraí, gente Tá fazendo um... Lucas Não, daqui a pouco eu não vou conseguir falar Enfim, o pai da minha prima de segundo grau, o Gabi Tenho que falar rapidamente, eu não vou conseguir falar Conseguiu com um amigo dele Um amigo dele Que faz um tour lá pelo Maré Garrincha A gente vai ver os... O campo, o vestiário Braba Ai, tô aqui já com a camisa do Brasil A Gabi também tá Meus primos também estão E a turma já tá com a camisa do Brasil Porque Sim Aqui, gente Os meus primos O Jocha E o Lucas Os dois Lucas, fala oi Lucas Fala oi Ok Então tá bom Então, olha aqui Oh, Jocha Vamos Fala, Leozinho De novo Fala, Leozinho Vai Não, eu já tô de tênis, Jocha Obrigado Fala, Leozinho De novo Fala Fala, Leozinho Obrigado Eu não sei Esse é seu, Jocha Ai, esse menino é fofinho Ai, ai Americanos E agora a gente tá indo Galera, cheguemos Olha, pega 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 Olha Ó Ai, Lucas Primeira vez do Lucas No estádio de futebol Lucas, não é foto não É vídeo Eu sei Ah, tá Olha, gente Olha, gente Que bonito, né Parece que é pequeno, né, gente Pelas fotos e tal Mas não é pequeno não Olha lá Não é pequeno não, Andes Não é pequeno não Mais de um metro É É muito mais de um metro É muito mais, né É porque Eu esqueci Eu Tá bom Tá bom Portão 5 Portão 5 Aí, gente Não, na moral Esse estádio é embaçado Embaçadíssimo Esse estádio é embaçado Melhores estádios É assim É meu ranking De melhores estádios do Brasil, né É Número 1 Aracanã Segundo isso aqui Não é porque fica na minha cidade Mas é embaçado Embaçado É Embaçado Embaçado É pra ir o que? No web? Não Como assim? Pausa, pausa Aqui, gente Chegando aqui A mulher está falando Que ela está no Que o camarote fica, né Presidente e tal Assiste o visual Olha como está legal Vê que a câmera não está focada Aí Vou liberar Para vocês Tirarem um potinho Daqui a pouco Tá bom Os caras lindos Vou contar Só do meu coração Umas curiosidades Para vocês Tudo bem? Aí depois Eu vou contar Aqui Depois Depois Eu vou contar Aqui com vocês Ai, galera Olha Olha os meus Limpando ali Tem uns Mó barulhão Sendo a saída De emergência Mó doido Tira do Beijente Né, Lucas? Ai, moleque Dois Ai, tem as Marcas ali Não sei se posso mostrar No YouTube Mas não estou nem aí Ai, Hugo Olha o gramado A moça lá Falou Que o gramado Aqui não é sintético É um gramado Não Muita gente A gente fica perguntando Se esse teto fecha E não, gente Esse teto não fecha aqui Quando chove e tal Ai, deixa chover Porque não fecha o teto E ali tem outra saída De emergência E a moça E a moça também falou Que Os caras lá Que fizeram O Manda Garrincha Pra Copa do Mundo Eles pegaram A influência dos europeus Que, ó Dá pra ver ali, ó Que os bancos Que é aqui O bancado ali Dá pra ver Que quando Vocês podem ver Quando Quando você senta Lá pra baixo Você fica muito perto Do campo E eles pegaram Essa influência Aí dos europeus Bem que podia Sei lá O Neymar Aqui jogando Mas tudo bem Ih, vou tirar foto agora Olha as fotos do pai Aqui, gente Aqui é o vestiário Olha lá Foi aqui que A seleção brasileira Feminina De braço de Chile Ficaram Eles Têm que Revolver Essas Mas foi aí É que Essas duas jogadoras Ficaram Acrescentou Onde que A Marta Sentou Nossa Tem um Cacho de uva Aqui, mano Um Cacho de uva Eu vou Sentar Aqui, ó Ó Como que é Dentro De um vestiário E assim É bem legal Os meus primos É bem top, né Dentro de um vestiário É E aí, Lucas? É, é Então A gente tá Enu Coisa Está no Segundo Degrau É, está no Segundo Degrau Legal E aqui Então Os vestiários Né É Os vestiários Ai, meu Deus Olha a Gabi Ali, gente Tá meio triste A Gabi Falar com ela O que que você tá aí? Ai, não E tem essa parte Olha, tem um papel amassado Olha que legal Tem um papel amassado Tem um papel amassado Do Grêmio Bem legal Ah, aqui é o banheiro Legal E assim É um vestiário Numa Mega Rincha Olha Aqui, gente Onde os jogadores Entram Olha, olha, olha Entra bem do campo Agora, hein Meu amigo Sempre que eu fiz Descada Aqui, gente Não pode pisar Aqui nessa área Olha como é diferença Porque não Os bancos Ai, gente O banco de reserva Aqui fica o treinador Aqui não pode pisar Aqui Por que será, né? Ou eu quero que eu roubar Uma grama daqui Não, não Leona O que é? Não pode Se roubar O que você faz? Nada Como assim Se roubar a grama O que você faz? Sei lá Não 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 Chega Não pode pisar no gramado É tudo jogador Sem calar Quero banco de reservas Eu acho que não Se lá Banco de reservas Você é banco de reservas? Oh, eu vou cobrar Me escanteio lá, namorado Agora eu cobrou Não sei lá Agora eu vou cobrar Esse que eu tenho Oh, mentira Vou roubar agora Tio, o fim de testemunha Tá aqui, ó Eles vai, ó Lanarem Deixa eu cobrar Olha lá, ó Deixa eu cobrar Olha, papai Brincadeira, gente Vou deixar minha gramadinha aqui Normal De novo Não? Deixa eu falar Aqui, como eu falei pra vocês, gente Parece muito Ó, fica muito Aqui, eu vou colocar aqui Ficar aqui nessa primeira Que eu nem Não dá pra ver nada Fico sentada aqui Mas olha aqui Se tu levantar Parece que só tu descer Essa escadinha Pra alguém invadir o campo Aqui é fácil Pra caramba Mas é por isso que tem Os guardinhas Galera Gente Eu roubei a grama não, tá? Eu devolvi Gente O que que é isso? Isso aqui é areia? Não, não é areia Pior que não é areia Olha aqui O que é isso, gente? O que tá Desmatado aqui Parece que tá Tacou fogo Ai, não Não Menino Você não podia Ih, menino Ai, sim, menino Olha lá o telão Olha lá Olha lá o telão Pega o like do telão Vou Vou dar uma volta olímpica Tá Vou dar uma volta olímpica Aqui pelo estádio Aqui, ó Aqui tem um gol Aqui, aqui, aqui Foi o gol Esse gol aqui Foi o gol Foi o gol do Do jogo Flamengo e Botafogo Que eu assisti Inclusive eu postei aqui no canal Foi exatamente nesse gol aqui Que, se eu não me engano Fala aí, galera Se vocês tiverem errar Se eu tiver errado Desculpa Mas, se eu não me engano Foi o Matheus Gonçalves Ou o Matheus França Que fez o gol aqui Contra o Botafogo Tem um vídeo no meu canal Aí assiste Galera, eu vou dar uma volta olímpica Pelo estádio Eles são reformando Tem aqui os caras Não, não tá reformando A pessoa tá pintando É, não tá reformando Só tá pintando Tá pintando É, eu errei Boa tarde Boa tarde Não pode? Não pode dar a volta olímpica Gente, não Queria dar a volta olímpica Do Pelé Mas, pelo menos Se a gente viu o gol O gramado Agora ficou verdinho, hein Aquela parte ali Tava parecendo que tá com fogo Agora tá mais verdinho, hein Quer dizer, o gramado Tudo tá verdinho, mas Você tem que passar pra cá Por favor É Se ferremo Porque Olha, tem um troco de árvore aqui Não É um cocô de páscoa Aqui tem a saída de emergência Aqui tem a saída de emergência Acho que foi no mesmo lugar Que a gente foi agora há pouco Vamos lá? Vamos Vamos Aqui tem a parte que é A gente já viu O Lucas é o primeiro da fila O Lucas é o jogador caro Olha lá, galera Brasil Ah, eu entrei Câncer, viu? É difícil de subir Mas vale a pena Quando você vir pra um jogo aqui Vai ser bom demais É, mas é mais fácil descer, viu? É mais fácil descer do que subir Vou pegar a frente Eu vou cortar aqui Quando a gente chegar lá Eu falo com você que tá difícil aqui, viu? Na moral Ah, chegando Olha lá, galera Foi por ali que Que eu vi o jogo foi mais ou menos por ali, ó Que a gente viu que eu vi o jogo Flamengo e Botafogo Tá no canal Assiste Tá no canal Viu? Assiste Nossa, é Que cansativo, viu? Imagina Flamengo e Perdi Onde que eles foram? Onde que eles foram, Babi? Não sei Eu também não Cadê a gente? Gente Calma Ah, não É aqui mesmo Ah, gente É tão calmo, né? Uma nega rixa Assim, sem ninguém Sem Sem aquele Tem gente Até no camarote ali Aproveitando Que eu vi Tem? Tirou Tem muita gente Eu vi Pelo menos umas quatro pessoas No camarote E ali, ó Nossa, quantas pessoas no camarote Tem um monte Olha lá Verdade Tem ali, ó Vocês estão vendo ali? Os cabecinhos ali, ó Os cabecinhos ali Ai, não consigo Vamos subir Ó, a moça tá chamando Bora Toma cuidado A moça tá chamando aí Ih, gente Tava com um zoom Não vi Acabou Acabou Eu vou deixar vocês A militaria Pra vocês Ah Acabou isso aí Ah, mas foi bom, né? Pelo menos a gente Pelo menos eu roubei o gramado Não falava nada não Não Mas eu devolvi Pelo menos eu devolvi Ah, agora é o camarote Olha que legal, gente Essa arte Muito bom Viva nossas experiências Viva a nossa maneira Olha, gente Olha que legal Uma camisa Que o Mané Garricha Usou na Copa do Mundo Legal, né, galera? É, tem uns shows ali E aqui tem as fotos E aqui tem nessas fotos aqui Que a gente vai pegar nessas fotos Galera, isso aqui é top, hein? Meu tio já tá aqui Uma maquete Do Mané Garricha Ih, gente Como é? Como é que entra? Esse negócio tá aqui Olha lá Olha lá Aqui, gente Estacionamento Olha É entrada aqui, ó É entrada aqui Aí ali tem a gente bancada Que nós passou Aí, ó É aqui, ó Nós passou por tudo isso aqui O vestiário Você vai entrar ele lá mais pro fundo É, mas Eu quero filmar o campo O campo não tem como Porque ele é todo reforçado de vidro Deixa eu dar uma Posso ver? Posso ver? Vai Não posso ver Obrigado Não A menina vendo uma maquete igualzinha do Mané Garricha Dentro do Mané Garricha Ela tá com fome É um exagero Né, Josh? Né, Josh? Não é um exagero? É, né, Josh? Não É sim Menino Menino Eu quero ver 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 Ele quer ver E aí a gente vai pegar essas fotos E Olha lá Então, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se sim Deixa o seu like Se inscreve no canal Fui Valeu Tchau